Mensagem para um dia melhor Há uma grande quebra de história familiar Onde as idades se acumulam e se sobrepõem a ordem natural Isso para muita gente não tem sentido É quando o filho se torna pai do seu pai Você já ouviu falar sobre isso? O filho se torna pai do seu pai É quando o pai envelhece e começa a trotear Como se estivesse dentro de uma névoa Lento, devagar, impreciso É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão Já não tem como se levantar sozinho É quando aquele pai, outrora firme, intransponível Acaba enfraquecendo Enfraquece de vez e demora o dobro da respiração É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava Hoje só suspira, só geme Cheio de dores Só procura onde é porta, onde é janela Tudo para ele é corredor Tudo é longe É quando aquele pai, antes disposto, trabalhador, vigoroso Acaba fracassando ao tirar a sua própria roupa E não lembra nem de onde colocou seus remédios E nós, como filhos Não faremos outra coisa senão trocar o papel E aceitar que somos agora responsáveis por aquela vida Aquela vida que nos gerou Agora depende da nossa vida para morrer em paz Ou quem sabe a velhice do pai e da mãe Seja curiosamente nossa última gravidez Como se diz, nosso último ensinamento Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas De retribuir o amor com a amizade da escolta E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês quando chegam Tapando tomadas, colocando cercadinhos Vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais agora Uma das primeiras transformações acontece no banheiro, né? Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro A barra é emblemática, a barra é simbólica A barra é inaugurar um cotovelo das águas Porque o chuveiro simples e refrescante agora é um temporal para os pés idosos dos nossos protetores Não podemos abandoná-los em nenhum momento Inventaremos nossos braços nas paredes A casa de quem cuida dos pais agora velhos tem braços dos filhos pelas paredes Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões Pois envelhecer é andar de mãos dadas com objetos Envelhecer é subir escada mesmo sem ter degraus à frente Tudo é mais difícil Seremos estranhos em nossa residência Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento Com dúvida e preocupação Seremos arquitetos decoradores, engenheiros frustrados muitas vezes Como não previmos que os pais adoecem e precisam da gente, né? Nos arrependeremos dos sofás Nos arrependeremos das estátuas Do acesso caracol Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapetes lisos pelo chão E feliz do filho Que é pai do seu pai antes da morte, viu? E triste do filho que aparece somente no enterro E não se despede um pouco por dia Meu amigo de nome José Klein Que acompanhou o pai até os seus derradeiros minutos Certa vez me contou No hospital a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca Buscando repor os lençóis Quando José gritou assim lá da cadeira Deixe que eu ajudo E reuniu suas forças Pegou pela primeira vez o seu pai no colo Colocou o rosto do seu pai contra o seu peito Ajeitou os seus ombros O pai consumido pelo câncer Infelizmente Pequeno, enrugado, frágil, tremendo, com medo Ficou segurando um bom tempo Um tempo equivalente a sua infância Um tempo equivalente a sua adolescência Um bom tempo Um tempo interminável Embalou o pai De um lado para o outro Como uma criança Aninhou Acalmou o pai E apenas dizia sussurrado assim Estou aqui pai Eu estou aqui O que um pai ou uma mãe Quero apenas ouvir no fim da sua vida Ouvir que seu filho está ali Depois que seu pai acabou indo embora Ele me disse Penso que cumprir a vida seja assim Simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Porque cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega um dom de ser capaz De ser feliz E fazer feliz também Quem nos cuidou E nos fez feliz É É preciso amor Para poder pulsar É preciso Paz Para poder sorrir Bom dia para você Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto E eu vou fazer feliz